Olá pessoal, vou apresentar para vocês aqui o fruto do cerrado, aqui a gente chama de abacaxi do mato, abacaxi do cerrado, ele é um fruto pequeno, porém muito muito saboroso, a gente faz suco dele fica ótimo, fica excelente, pessoal quem não for inscrito aí, dá uma moral para a gente, se inscreva no canal e deixe seu like e ative o sininho de notificações, ajude a gente aí a divulgar esses frutos, essa riqueza que a gente tem aqui no cerrado, aqui vou mostrar para vocês é o abacaxi pessoal provavelmente aqui do ano passado a coroa dele como é que fica aqui, o fruto fica aqui localizado aqui na parte de baixo e provavelmente do ano passado, ele caiu ninguém colheu, olha a coroinha aqui pessoal, está o abacaxi do cerrado, é um fruto pequeno, ele não cresce muito, fica um pouco maior que uns duas vezes maior que isso aqui tem uma coroazinha e é ótimo, um suco muito gostoso, é uma riqueza que a gente tem aqui no cerrado ele e dentre outros também, frutos que a gente tem, que a gente já vai fazendo vídeos e divulgando aí para que todos tenham conhecimento aqui eu estou no norte de Minas, Minas Gerais, fazendo essa filmagem aqui para divulgar a riqueza que a gente tem na natureza nossa olha para vocês ver, todo ano entre novembro e dezembro que eles produzem seus frutos se você conhece por algum nome, deixe nos comentários aí, se for algum outro nome que for conhecido na região de vocês compartilha com a gente aí, para a gente aprimorar mais nossos conhecimentos, agregar valor né pessoal aí, essa aqui é uma das riquezas que a gente tem depois eu vou estar colocando outros vídeos aí, compartilhando mais coisas para vocês dê um apoio para a gente aí para o nosso canal para a gente ter mais força, mais condições para a gente apresentar mais coisas boas para vocês é isso aí pessoal, esse aqui é o abacaxi do cerrado, uma de nossas riquezas se você gostou do vídeo, curta e compartilhe e muito obrigado Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.